Orientações alimentares e tratamentos raciocinais para as mais variadas enfermidades, ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quentas, das 20h às 21h, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista e ecologista, professor de imidologia. Informações, muitas novidades do mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos raciocinais. Fique ligado. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. Saúde, assim como bem vai a tua alma. E o Senhor João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes. Quando são 20h03min, estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do seu programa, do nosso programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20h, quando vou ser dado especial para juntos passarmos aqui uma hora e meia falando de alimentação, de saúde, de saúde, de qualidade de saúde, de saúde, de qualidade de vida, de prevenção das enfermidades, sempre com muitas dicas de tratamentos naturais. Sempre gosto de ressaltar que esse programa é um programa de medicina alternativa complementar. Ou seja, ele é um programa que não substitui o seu médico. É um programa que não tem a pretensão de substituir os tratamentos convencionais. Mas nós nos valemos dos conhecimentos, dos avanços da medicina convencional e oferecemos alternativas complementares para que você possa fazer uma medicina integrativa. Isso mesmo, integrativa, onde você integra todos os conhecimentos das áreas da saúde, para a prevenção, para o tratamento, para a manutenção da sua saúde. E aqui nós primamos os agentes da natureza. Eu sou muito feliz de poder compartilhar com vocês esse conhecimento. E fico muito feliz quando os alunos, quando os ouvintes, quando os interagentes me devolvem um feedback positivo. Ah, professor, desde que eu comecei a ouvir esse programa, mudei meus hábitos. Minha saúde mudou para melhor. Minha resistência, minha imunidade para melhor. Eu fico feliz com isso. Saber que estou contribuindo para a sua qualidade de vida. Então, participe conosco nessa noite. Você que me ouve na rádio Nova Mensagem, nos dê o seu feedback. Participe através do WhatsApp do programa. Participe através da live do professor Edomar Cunha. Vai lá, procura a página prof.edomar.cunha. Você vai encontrar a live. Curte a live. Compartilhe a live com os seus amigos. Marque amigos que você acha importante acompanharem esse programa. Porque hoje o assunto é muito importante. Ok? Você quer participar pelo WhatsApp? 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5, 5. 15, 9, 8, 1, 18, 5, 6, 5, 5. Ok? Hoje eu tenho uma proposta especial para você. Você sabe que eu estou em curso desde o domingo da semana passada. Falando das 8 da manhã às 6 e meia da tarde. Cansado, meio rouco de tanto falar, de tanto gritar. Minhas aulas são muito dinâmicas. E eu corro para um lado, corro para o outro, atendo um aluno aqui, outro aluno ali. Me doam muito nas minhas aulas. E acabo me desgastando. E aí a minha voz, eu até estava preocupado para vir para o rádio hoje. Aí lembrei de que eu li num livro que Hipócrates, aliás, Hipócrates não, Nero, imperador romano. Nero, imperador romano. Aquele que acusou os cristãos lá de incendiar em Roma. Então, ele gostava de cantar. E diz a história que para melhorar a sua voz, para cantar melhor, ele comia cebola crua. É. E agora, antes de vir para a rádio, eu comi ovos cozidos. Olha só a minha janta. Ovos cozidos, ovo caipira cozido. Comi tomates partidos. E comi uma cebola grande, média para grande, inteirinha, crua. Sabe? De repente, agora, os que estão me acompanhando aqui na live vão começar a chorar. Né? Não é emoção pelo que eu falo. É o ácido da cebola. É o bafo da cebola. Maravilha. Brincadeira. Mas já senti que melhorou a voz. Beleza? Então, eu tenho uma proposta especial. Vamos com calma. Para aí. O curso está indo para a reta final. Temos mais dois dias de curso. Temos mais dois dias de curso. Os dois dias serão amanhã e depois. Em tese, eu vou descansar quinta, sexta e sábado. Em tese, eu estarei descansando. O pessoal não se dão conta que eu estou dando aula. E o pessoal continua me mandando perguntas do WhatsApp durante o dia. Gente, me perdoe. Eu não posso responder nesses dias de aula. Tem gente que liga para mim tarde da noite. Manda mensagem tarde da noite. Eu tenho dormido cedo. Não adianta. Eu não posso te responder muito. Só casos de muita emergência para eu responder. Mas agora, no domingo da semana que vem, vai começar uma outra turma. Curso de iridologia avançado. E nesse curso de iridologia avançado, eu vou precisar de pacientes, de interagentes, para serem avaliados pelos alunos. Quem me acompanha há muito tempo, já sabe que todo mês de janeiro e julho, geralmente, eu tenho esse procedimento. Só que eu preciso de gente que nunca passou em consulta comigo ali no consultório. Nem o ano passado, nem o ano retrasado. É só pessoas de primeira vez. Ok? E são pessoas que têm que ter disponibilidade para ir ou de manhã ou à tarde, conforme for a agenda. E são pessoas que não se importem de ser avaliados por um aluno. Na minha frente, na frente de outros alunos, é apenas um paciente que entra na sala. Não vai entrar dois, três pacientes. Não, é um paciente. Ele entra, é avaliado na minha frente por um aluno, que eu escolho na hora. Mas a palavra final é minha. Ok? A palavra final é minha. E a orientação terapêutica final também será minha. Ok? Mas é para exercício dos alunos. Então, aqueles que não se importam. Professor, eu aceito passar com um aluno. Eu tenho disponibilidade de tempo. Então, coloque os seus nomes aí na live. Mande o WhatsApp reafirmando. Aqueles que mandaram até agora mensagem. Ok? Eu não posso, aqueles que mandaram mensagem até agora, eu não posso colocar sem sua permissão. Tem que ser pessoas realmente comprometidas que não vão faltar. Que não vão falhar. E aí, hoje, no final, eu vou sortear cinco nomes no programa de hoje. Mas são nomes que só, são nomes que não passaram nunca comigo e que podem ir ou pela manhã ou à tarde. Não tem problema de disponibilidade de tempo. E também, e também, que aceitem ser avaliado na frente de outras pessoas. Ok? Então, a partir de agora, está valendo. Você mande sua mensagem. Professor, eu aceito passar com um aluno. Não tem problema de horário. Aí, nós vamos colocar o seu nome. Vamos sortear cinco nomes no final. Beleza? Vamos lá? Vamos ver quem é que já está comigo na live? Vamos ver quem foram as primeiras pessoas que passaram na live. Vamos lá. Deixa eu começar do começo. Vera Lúcia Costa foi a primeira. E a Letícia Matos. João Wilson Carvalho, meu amigo, ex-aluno. Lúcio Donizete Lara Aline Bonini. Vamos lá? Vamos ver? Letícia Matos. Boa noite, professor. Aqui em casa estamos com estômago enjoado e uma dorzinha incômodo. Tem algo que possa tomar? Esse estômago enjoado, de repente, rala um gengibrezinho cru, salpica no meio do prato todo dia. Ou, nas farmácias, algumas farmácias, vendem Ardrak, A-R-D-R-A-K, Ardrak. Mas tem o doce e o salgado, tem seu salgado. Coloca uns pedacinhos na boca, fantástico. Agora, lá no consultório, Letícia, eu indico uma coisa que é uma gostosura, é gostoso e é uma luva no teu estômago. Suaviza teu estômago. A-O-E. 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 Líquido. Bota na geladeira, é uma delícia. 50 ml em jejum, 50 ml ao deitar. Felipe Rafael conosco. Noemi da Cunha Moraes. Você está me ouvindo. Noemi da Cunha Moraes. Acho que é ela, sim, minha prima, que mudou-se para Sorocaba, lá de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. E eu faz muitos anos que não a vejo. Eu acho que se encontrá-la por aí na cidade, talvez não a conheça. E eu estou em falta com você, Noemi. Já era para ter eu te procurado. Noemi. Noemi da Cunha. Acho que é ela mesmo. Preciso encontrar a Noemi. Me visite no consultório ali, Noemi. Meu consultório é na rua Piauí, número 50. Duas quadras acima da Afonso Vergueiro, ali pertinho do shopping em Sorocaba. O telefone do consultório, para quem já quiser anotar, 33-26-1747. 33-26-1747. Beleza? Deise Carvalho, boa noite. João Wilson Carvalho me cumprimentando. Boa noite, professor, diz ele. Pâmela Fernandes Tiago, boa noite. Vamos lá? Maria Holanda Guerra. Maria Bethânia Rocha. A Vera Lúcia Costa. Boa noite, professor. Há anos tem um calor insuportável no rosto. Me dá desespero. Coloca meu nome no sorteio. Ô, Vera Lúcia, você pode passar com o aluno, Vera Lúcia? Confirma aí se você pode passar. Eu vou colocar teu nome. Mas, por enquanto, ainda não. Noêmia Silveira, de São Paulo. A Maria Bethânia está me cumprimentando. A Sandra Barros Martins. Tá? A Milton Hortêncio, lá do Paraná. Professor, existe algum tratamento penfigoide que atacou os olhos e a boca da pessoa há três anos? Nenhum médico resolveu. Não dá pra ver a íris. Tá quase cego. Puxa vida. O penfigo é? Precisaria ver de perto o quadro, meu amigo. Nem que você mande foto da situação. Beleza? Meire San Román me acompanhando. Quando eu posso, eu também acompanho ela. Rosane Whiteyer. Boa noite, professor. Já estávamos com saudade. Isabete. Boa noite, professor. Estamos na escuta. Coloca o nome de Helena Fernandes no sorteio. Para aí. Ela tinha escrito antes. Precisa confirmar se pode participar com alunos. Se não, se tem disponibilidade. Se não, não dá. Emili Ramos também tinha escrito antes, pedindo pra colocar o nome. Né? Preciso confirmar se vocês podem participar com alunos. Hoje o sorteio é só para os alunos. Tatiana Koslinski, lá de Itajaí, ex-aluna. Querida, querida, tudo bem, amiga? Margarete Brandão. Boa noite, professor. Coloca meu nome. Margarete Brandão. Vamos lá. Tem que confirmar. Aí ela respondeu. Eu quero ser avaliada. Margarete, com TH, Brandão. Sônia Zimmer. Marli Gabriel, põe meu nome, professor, com os alunos. Marli Gabriel Lopes. Agora sim. Daqui pra frente, então, são aqueles que aceitam passar com os alunos. Márcia Valéria, me acompanhando. Aluna, ex-aluna. Maria de Fátima Carvalho. Jandira Chenet, lá do Paraná. Ricardo Piraju. A Tânia Quadros. Sabe de onde a Tânia Quadros? De Bagé, Rio Grande do Sul. A capital do gauchismo, Bagé. Pessoal, estão me ligando aqui no celular. Não adianta ligar. Eu não posso atender agora no celular. A Tatiane corrigiu. Não é Itajaí, é Joinville. Desculpa, Tatiane. A Tânia, lá de Bagé, disse que ia levar a família para acompanhar o programa hoje. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho aqui. Só um pouquinho. Olha só. Eu confundi. Márcia Valéria não é a Márcia Valéria aluna. Márcia Valéria é daqui da cidade. Oi, professor. Eu tenho disponibilidade assim. Trabalho dois dias e folgo dois. Ah, já vou dizer. Isto vai ser lá para quinta e sexta-feira da semana que vem. Quinta e sexta-feira da semana que vem. Mas coloque o nome dela. Márcia Valéria. Tatiana Cristina Cerezini. Vanessa Barbosa Soares. Eduardo Melos. Maravilha contar com sua audiência, Eduardo. Como é que é? Como é que é aqui? Para aqui só um pouquinho. Não entendi, Márcia Valéria. Ana Paiva. Boa noite. Neuza Tobias, lá da Bahia. Matheus Colombo, lá do Rio Grande do Sul, meu ex-aluno. Ivone Ferraz. Boa noite. Francisco Fernandes. Olha só. Boa noite, professor. Eu estou em Portugal. Albert Noah. Conselho de... Beija. Já há alguns dias perguntei ao professor o que era bom para combater a tosse. Porque minha mãe tinha muita tosse. Eu estava tomando remédio da farmácia. Mas coloquei em prática os... Coloquei em prática os conselhos que o professor... Eu fui comprar esse óleo essencial de eucalipto. E coloquei uns pinguinhos dentro do mel a ferver. Professor, foi uma bênção. Foi muito bom. Passou logo. Ensinei hoje para os alunos. Eu disse para eles, para tosse rebelde. Três colheradas de mel. Coloque a ferver numa vasilha que possa levar ao fogo. Compre antes óleo essencial de eucalipto. Quando o mel ferve, ele levanta igual leite, igual café. Pinga dentro umas seis gotinhas de óleo de eucalipto. Mexe, mistura bem. Toda hora que der crise de tosse, um pouquinho desse mel na garganta. É o golpe mortal de karatê na tosse rebelde. E eu ensinei isso para os alunos hoje. E olha só. Ouvinte que eu não conheço pessoalmente, lá de Portugal me acompanhando. Dando o depoimento que funcionou. Olha aí, alunos. Será que tem alunos me acompanhando hoje à noite? Hein? Será que tem alunos me acompanhando hoje à noite? É... Hein? Olha que... Nós temos um aluno que ele mora no Rio de Janeiro já há alguns anos. Mas ele é da Guiné-Bissau, lá da África. E ele está aqui me acompanhando. Maravilha! Maravilha, né? A Isabete diz que pode colocar o nome de Helena, que é um aluno. Áurea Silva, o que é bom para fibromialgia? É, hoje eu ensinei isso para os alunos. Tem que desintoxicar o corpo, alcalinizar. Água de Ibirá. Chlorela. Alimentação crua. Alimentação viva. Óleo de prímula em cápsula. Estar Bien. Estar Bien. Olha o nome. Estar Bien. Estar Bien com Power Maker. Estar Bien com Magnus e Power Maker. Fantástico para as dores do corpo. Carmen Reni, lá no Rio Grande do Sul, me acompanhando. Boa noite. Jandira Chenet, o que é bom para a herpes labial? A herpes está no sangue. Só vem para fora, Jandira, depois de uma crise do sistema imune. Caiu a imunidade. Ela volta. Eu recomendo passar vitamina D3 em gotas nos lábios. Vitamina D3 de mil unidades cada gota, passa a vitamina D3. Eu tenho outros recursos, qualene, oxi-flower gel. A ou é passar e tomar extrato de própolis, 30 gotas de hora em hora, uns 2, 3 dias por dentro. Vitamina C mil miligramas, de hora em hora, uns 2, 3 dias por dentro. Adeus, herpes. Ok? Griselda Secam, lá no Injuquiá. O Hamilton escreveu. Qual cidade que valerá o sorteio de hoje? Sorocaba, Hamilton. É aqui. As pessoas têm que vir aqui na semana que vem para poder ser avaliada pela nova turma de alunos. Ok? Vamos lá. Vamos ver quem é que já participou aqui. Quem é que já escreveu. Do 98, lá do Nordeste, acho que é, ou do Pará. Rubenil de Valadares. O que que ela escreveu? Boa noite, amigos. Gostaria de saber o que é bom para tomar quando estamos sentindo azia, ou seja, má digestão. Azeanon. Azeanon. Regula o pH digestivo. A-O-E. Combate as gastrites e úlceras do estômago. Se a digestão for muito lenta, zedoária, gengibre, ralado, se não for hipertenso. Ela diz, eu não tomo remédio de farmácia, eu sou mais natural. Devido a eu ter minha pressão baixa, não gosto de tomar remédio de farmácia. Quem mais aqui? Só um pouquinho. Deixa eu só organizar. Boa noite, professora Adomar. Meu nome é Marisa. Eu estou com muita dificuldade para dormir. Já entrei na menopausa. Por favor, preciso de um remédio que me dê sono. Olha, Marisa. Anote aí, Marisa. Anote aí. FEM, F-E-M, FEM, mais o Power Maker. Adeus, sintomas da menopausa. E aí tome um floralzinho chamado Dorme Bem. FEM, Power Maker e o floral Dorme Bem. Beleza? Quem mais aqui? Quem mais aqui? Marli, Marli, você já conectou. Ela tinha escrito antes que não tinha conseguido. Já conectou pelo Face. Doutor Edomar, minha filha apresenta sinais de dermatite tópica desde pequena. Associamos as lesões da pele ao consumo de cacau, a frutas vermelhas. A fruta vermelha não. O que fazer para resolver essa questão que foi diagnosticada com uma alergia crônica? Daniel Augusto. Qual a idade dela, Daniel Augusto? Daniel Augusto escreve do 014. Onde você mora, Daniel Augusto? Pode colocar o nome de vocês aqui para sorteio com os alunos semana que vem? Precisaria ver. Hoje o programa é feito para vocês sobre doenças de pele. Boa noite, Edomar. Minha avó não perde um programa seu. Manda um abraço para ela. O nome dela é Maria Lúcia Rodrigues. Ou a Lúcia... Lúcia Mota? A Lúcia Motoqueira. É isso? Maravilha! Um abraço, Maria Lúcia. Boa noite, professor Edomar. Estamos na escuta. Muito bom, como sempre. Põe o nome da minha esposa, Claudineia. Um grande abraço. Que Deus abençoe cada dia mais esse programa. Mas tem que dizer se é para passar com os alunos. Ok? Boa noite, professor. Eu tenho disponibilidade para ir ao consultório. Aceito ser avaliado com aluno geni. Isso. Bem claro assim, geni. Tá? Boa noite, professor. Coloca o nome de Mariela. Mas a Mariela pode vir a qualquer horário do dia? E pode ser com os alunos? Precisa confirmar. Hoje é diferente. Boa noite, professor Edomar. Coloca meu nome no sorteio. Rosângela. Mas, Rosângela, para aí. Você pode, aceita passar com os alunos? Tem que pedir hoje. Quero entrar no sorteio. Elenir Martins. Tem que dizer se aceita com os alunos. Tá? O Zamonel diz que aceita com os alunos. Boa noite, doutor Edomar. Gostaria de inscrever a mim e a meu primo Jackson Silva para participar da sua palestra na semana que vem. Meu nome é Ellen Rodrigues Lopes. Fico no aguardo. Não é palestra. É consulta. Passar numa avaliação com os alunos sobre a minha supervisão. Ok? E tem que especificar e é só um nome por pessoa. Boa noite, professor. Sempre que possível acompanhando o senhor. É o Paulo Roberto. Ah, agora sim, ó. O Daniel Augusto é de Piraju e ela tem 13 anos. Ah, 13 anos dá para avaliar. Pode colocar no sorteio. Então, Daniel Augusto, o nome. Se sair para ele, ele quiser dar para ela, tudo bem. Tá? Tenho alergia em cima do olho e fica inchado. O que fazer? Pergunta Marli. Nós vamos falar sobre doenças de pele. Só que alergia teria que trabalhar e tirar a proteína animal. Ok? Leite, carne, peixes, trigo, açúcar. Ok? Poderia passar nessa parte aí, minha amiga, o floral chamado... Mas não é? Mas ele vem em forma de gel. OxiFlower Gel. Boa noite, professor. Estou na escuta. Coloca meu nome no sorteio. Aceito passar pelos alunos. Mas é gente que nunca passou em consulta comigo. Se já passou, chegar lá e eu descobrir que a pessoa já passou, eu mando embora de volta. Não aceito. Eu não lembro. A Terezinha Fagundes, acho que nunca passou. Mariela pode passar com os alunos. Mariela. A Rosângela pode passar com o aluno. Ok? A Márcia Valéria, que tinha escrito lá na live, disse que pode, sim, porque ela tem disponibilidade na quinta e sexta-feira. Tá? Márcia Valéria, então. Alguém só me cumprimentando aqui, boa noite. Não sei quem é. Sueli. Né? Só me cumprimentando, boa noite. Quem mais aqui? Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. A Márcia Valéria. Ah, a Terezinha não pode. Ela já passou. Isso, então. É só gente de primeira vez. Tá? Olá, meu amigo! Aizá, hein? Na foto tá um garotão. Doutor Gerson me acompanhando. Aluno que está me acompanhando lá agora, né? Agora eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem. Mas assim, ó. Aqueles que ligarem pra mim, quiserem deixar o nome pra participar do sorteio, estejam cientes que é só a pessoa que nunca participou em consulta comigo e é pessoas que tenham disponibilidade de horário e que podem participar com os alunos, avaliado pelos alunos, sob a minha supervisão, ok? Vamos liberar cinco minutinhos e eu vou entrar no assunto da noite. Doenças de pele. Primeira ligação. Alô, boa noite. Oi, Terezão. Oi, Terezão. A Dizinho, quem é? A Terezão. A Ruti. É. A Ruti. Eu gostaria de trabalhar. A gente falou que eu não pude em consulta. A senhora nunca passou em consulta e aceita passar com os alunos na minha frente? É. Pronto. Dona Ruti, tá sempre conosco. Eu esqueci o sobrenome. A Ruti... Ruti de Oliveira. Ruti de Oliveira. Pronto, valeu. Boa noite. Boa noite. E o pessoal está ligando aqui no meu celular. Não adianta ligar. Não posso atender agora. 33-18-9307. 33-18-9307. Tá? 33-18-9307. Está liberado para você ligar. A Tatiane Cerezini diz, Edomar, pode colocar o nome da minha filha, Ágata, de 4 anos. Eu já passei com você. Ô, Tatiane, e será que ela vai deixar oriar o olhinho dela no meio de todo mundo, Tatiane? Vamos colocar. Ágata. Mais uma ligação? Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu tenho o prazer de falar? Dulcileia. 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 É a primeira vez, Dulcileia? Primeira vez. Ouço sempre o seu programa, mas ainda não tenho conseguido participar. Maravilha. Da onde? Sorocaba. Sorocaba. Há quanto tempo me acompanha, Dulcileia? Olha, faz mais ou menos um ano. Um ano e pouquinho minha sala começou a acompanhar e me indicou. E eu comecei a acompanhar também e tenho gostado muito. Maravilha. Já aprendeu alguma coisa boa para a sua vida, para a sua saúde nesse programa? Maravilha. Sim, tenho usado alguns produtos de arena. Maravilha. Um outro probleminha aí, que eu até queria participar dessa avaliação, para levar a gente com a droga. Pode ser com os alunos? Pode. Então, vamos colocar o seu nome. Lucileia. E eu posso lhe ajudar alguma coisa em público agora ou você prefere na consulta? Não, posso falar? Pode falar. Então, professor, eu sou um alunos, mas eu estou trabalhando mais há um ano muito grande. Eu me separei quando você trabalhava em fachimeira. Sim. E isso agravou ainda mais. Ok. Eu estava ouvindo o senhor ali fazendo um alongamento, dei casa no chão. Mas olha só. Eu tinha travado o andar de casa mesmo. Você já tomou por um bom tempo o cloreto de magnésio? Eu tomei em cápsula, mas não estou tendo um bom. Não funciona. Cápsula funciona, sim. Mas tem que ser de sete a oito cápsulas por dia. Nossa, eu tomava duas. Não faz nem cócega. Nossa. Mas compra baratinho, Lucilé. Compra o sal, 33 gramas por um litro de água, 50 ml duas vezes por dia. Se você tomar três meses, a tua coluna já vai mudar de figura. Ai, então, vou fazer. Agora, enquanto não passarem em consulta, né? Eu tenho outros recursos, mas vou te dar essa dica do cloreto. Tá bom? Tá ok, então. E vou torcer para que você passe lá em consulta também. Ai, que bom. Valeu. Estou torcendo aqui também. Muito obrigada. Boa noite. 33 18 9307. Tá liberado. Silvana Oliveira pede para colocar Lívia Emanuela. Ô, Silvana, pode ser com os alunos? Tem que especificar. Eu aceito passar com os alunos. Tamires, boa noite. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu estou falando? É Daniel Augusto, de Pirazul, professor. Ô, Daniel Augusto, acabei de anotar teu nome ali no WhatsApp. E daí, meu amigo, o que mais que eu posso lhe ajudar? Em primeiro lugar, professor, estou falando do Ricardo. Seu filho aqui, grande. Ele está fazendo o maior sucesso. Ah, é? Esse foi um aluno que deu certo. Nem todo aluno dá certo. O Ricardo é um aluno que deu certo. E ele está numa carreira crescente. Crescente que nós fizemos. Maravilha. Eu não conheço o Piraju ainda, Daniel. Fica com o convite, professor. Para me conhecer a cidade. Valeu, meu amigo. E o que mais que eu posso lhe ajudar? Então, professor, como eu coloquei, a Elisabeth, minha filha, desde que... Cortou tudo. Opa! Opa, opa! Cortou toda a ligação. Opa, professor. Vamos lá. Desde que... A Elisabeth, minha filha, Daniel de Ficela, apresenta, então, a dermatite tópica. Aham. E nós associamos isso a consumo de cacau e truca vermelha. A fruta vermelha, ela pode provocar uma reação de limpeza, mas ela não causa dermatite atópica. O maior causador de dermatite atópica é farinha de trigo, leite e açúcar. Certo, certo. Se tirar esses três, 80% do problema dela já foi embora. Fala, professor. Aí, o resto a gente vê na hora. Certo. Tá bem? Tá bem. A gente corta ali, então, o senhor faz assim o tempo que a gente falou com o senhor. Beleza, então. Valeu? Um abraço, Daniel. 33 18 9307. Um abraço para o povo de Piraju, que me acompanha, né? Mais uma ligação? Alô, boa noite. Boa noite. Elisete? Tudo bem, minha amiga? Tá difícil a coisa. Hoje tem mais chance, mas só que hoje é com os alunos, não tem problema? Não, nem mesmo. Toma trás de consulta com o senhor, não consegue. Pois é, mas hoje, hoje nós estamos sorteando para passar com os alunos na semana que vem. Sob a minha supervisão, já avisei. Tem algum problema da sua parte passar com o aluno na minha frente, na frente de outros alunos? Um aluno. Então, vou colocar seu nome. Hoje nós vamos sortear cinco nomes. Tá bom. Então, cinco nomes aumentou a chance hoje. Tá bom. Tá bom, minha amiga? Tá, boa noite. Boa noite. 33 18 9307. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Com quem eu falo? É o Marcos. Marcos. Marcos que já ligou aqui, né? Não, nunca liguei, não. Opa, a voz é parecida. É outro Marcos. É outro Marcos. É, Marcos da onde? É aqui do Jockey Club de Sorocaba. Do Jockey Club de Sorocaba. Isso. E me acompanha há quanto tempo, Marcos? Há mais ou menos um ano. Ei, só hoje que ligou? Só hoje que liguei. Sempre eu vou lá na Feira da Berganha, ou o senhor falando lá, fazendo a propaganda, e eu sempre quero falar com o senhor, mas eu não consigo. Na Feira da Berganha? Isso. Não, mas na Feira da Berganha eu só fui uma ou duas vezes na vida a convite de pessoas para conhecer, mas eu não frequento a Feira da Berganha. Ah, então tá bom. Então foi um engano mesmo. Foi um engano, eu não frequento. O senhor faz um trabalho muito excelente, viu? Parabéns. Valeu. Valeu, muito obrigado. Você aceita colocar o teu nome ou não há necessidade? Não há necessidade, professor. Mas tá bem, me acompanhe sempre aqui no rádio. Um abraço. Eu estou aqui no Jopi Clube. Beleza. Segunda, terça e quinta. Isso. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau. 33 18 9307. Mais uma ligação. Alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? A Vera. Vera. Qual Vera? Vera Silma. É a primeira vez que eu estou falando com você. Primeira vez. Vera, do quê? Vera Senna. Senna? Sim. Maravilha, Vera. E você me acompanha há quanto tempo? Ah, já está todo tempo que eu estou... É? Sorocaba mesmo? Votorantim. Votorantim. Vera, o que eu posso lhe ajudar, Vera? É, porque eu estou com um problema sério. Assim, tem uma alergia no corpo, começa a coçar e a pele fica machucada e coça, parece que está arrancar a pele fora. É. É, vale a parte do corpo. Qual é a sua idade, Vera? Eu tenho 53. É nova ainda. Ô, Vera, olha só. Eu precisaria te avaliar, mas sem te avaliar, até que isso aconteça, eu vou te fazer um desafio que talvez você nunca fez. Tire da tua vida o leite e os derivados de leite. Tire da tua vida o trigo, pão, biscoito, macarrão, pizza, pastel, nem branco, nem integral. Tire da tua vida o leite. Não dá, Dairi. Passam entre sete horas da manhã e eu só falo às cinco da tarde. É, daí fica difícil, né? É. Bom. Viu, professor? Eu também ia perguntar assim, porque os meus joelhos, eles ficam assim, meio roxeados, na dúvida das mãos, e algumas manchas roxas parecem vermelhas pelo corpo, algumas só e algumas nada. Pois é, eu precisaria te avaliar, te ver pessoalmente, entende? Mas o desafio é esse, ó, tira o leite, os derivados de leite, o doce e o trigo, e daqui um mês me liga de novo para contar o resultado. E acompanhe o programa que eu vou contar uma experiência daqui a pouquinho. Tá bom? Tá bom? Deus abençoe. Maravilha. A última ligação, 33-18-9307. Boa noite. Alô, boa noite. Tudo bem, doutor? Tudo. Com quem eu falo? Com a Ellen de Votorantinho. É Ellen de Votorantinho. O que que eu posso te ajudar, Ellen? Então, doutor, a minha tia me falou muito de você ontem, ela veio almoçar aqui em casa, e ela pediu para mim te ouvir, estou te ouvindo, estou gostando muito do seu programa. É a primeira vez que você me ouve? Primeira vez. Olha, quem que é a sua tia? Josefina, daqui de Votorantinho também. Ela já me acompanha? Há muito tempo. Maravilha. E aí, o que que você gostaria que eu te ajudasse? Eu gostaria de me inscrever para fazer parte da consulta com seus alunos. Maravilha. Então, vamos lá. O nome mesmo é? Ellen. Ellen com H. Isso. Tá bom, tá na lista, tá bom? Vai, vamos lá. Aguarde até o finalzinho do programa. Belezinha, doutor. Beleza? Beleza, valeu. Olha, gente, hoje o assunto é muito importante. Muita gente participando aqui. Não saia. Deixe o seu recado. Hoje, as pessoas estão sendo convidadas a colocar os seus nomes numa lista de sorteio para passar com os alunos. Mas, sob a minha supervisão, na minha frente, são alunos que já atendem, são alunos já formados. E eles estão vindo para um curso avançado. Ok? Só que assim, ó. Você tem que aceitar, passar em frente, avaliar-se, ser avaliado em frente a outros alunos. Tá? Na minha frente, a palavra final é minha. Então, você diga aí, professor, eu aceito passar com os alunos. E aí eu vou colocar o seu nome. Tá bom? Tem que ter disponibilidade de horário, de dias. Tá bom? Então, mas a proposta de hoje, há pedido, hein? Me pediram, pessoas me pediram para que eu falasse sobre as doenças de pele. doenças de pele, dermatoses em geral. Já mencionaram algumas aqui hoje à noite, que é a dermatite atópica. A dermatite atópica está em alta nos últimos anos. Tá? A psoríase, as alergias de pele, tá? Não esqueçam o seguinte. Atenção. O exterior revela o interior. Como assim, professor? Às vezes, a pele é só uma exteriorização do que está acontecendo lá dentro. Você já ouviu falar em dermatites, em dermatoses correlacionadas com a psique? Há poucos dias, eu fiz aqui um programa sobre a psique. Psique. C-I-C. Constipação intestinal crônica. Muitas vezes. Limpando o intestino, limpa a pele. Ok? Limpando o intestino. Fazendo o intestino funcionar, melhora a pele. Às vezes. Outras vezes, a gente vê uma forte relação da pele com o fígado. Até aí, tudo bem. Intestino, fígado, reflete na pele. Mas talvez você não saiba que os pulmões também refletem na pele. Na medicina chinesa, pulmão é o órgão. Intestino grosso é a víscera correspondente àquele órgão. E a pele é a exteriorização de ambos. Então, às vezes, a criança sofre de problemas de pele. Olha só. Sofre de problemas de pele. Você vai lá, toma remédio para a pele, passa cremes para a pele, passa remédios na pele. Desaparece o problema de pele. Tempos depois, essa criança está com asma brônquica. Se você agora curar a asma brônquica dessa criança, tratar a asma, poderá voltar o problema de pele que tinha há muito tempo atrás. E aí, nós vamos ter que tratar verdadeiramente a pele, da maneira correta tratar a pele. Aí, você vai resolver tanto o problema respiratório quanto a pele. A relação da pele com o emocional. Me perguntaram os alunos sobre psoríase, sobre vitiligo. A psoríase é uma toxina presente no sangue, presente no fígado, mas ela só sai para a pele depois de um choque emocional. Se eu estiver falando, nesta hora, com alguém que sofra de psoríase, eu já tratei pessoas com psoríase que tinha da cabeça aos pés, o corpo inteiro escamando. Que coisa horrível. Hoje, tem a pele limpinha, a pele rosada, tá? Mas aí, eu levo essa pessoa. Quantos anos você tem psoríase? Cinco anos. Dez anos. Quinze anos. Não importa. Vamos lá. Vamos voltar lá para cinco, dez, quinze anos atrás. Você que tem psoríase. Lembra quando começou a tua psoríase? Há quantos anos? Lembra? Volte. Volte lá para quando começou. Um pouquinho antes de ter aparecido a primeira manifestação de psoríase no teu cotovelo. atrás da orelha, no cabelo, no joelho. Na fossa puplítia. Tá? Atrás do joelho. Lembra quando começou? O que que aconteceu? O que que aconteceu na tua vida que mexeu com o teu emocional? Lembra? 99,9% são conscientes de alguma coisa que aconteceu. E o 0,1% não é consciente. Mas aconteceu também alguma situação. Alimentação e pele. Daniel, lá de Piraju. A senhora que ligou agora com as coceiras aí de Votorantim. Olha só. Há um tempo atrás, quando eu tava no consultório velho ali ainda, uma amiga muito querida que sempre me ouve no rádio, levou uma amiga dela, que é lá de interior de Mairim, que parece que é, da zona rural, com um filhinho de três anos e pouco, três anos e pouco, bichinho do mato, coitadinho. Chucro, como diz o gaúcho. Você sabe o que que é chucro? Chucro, né? O animal que não foi domado ainda, que não foi domesticado, né? Vê alguém sair correndo. É. O menininho, três anos e pouco. Não deixou nem eu chegar perto dele. Caipira, caipirinha, coitadinho. Não deixou nem eu chegar perto dele pra olhar os olhos, o olho escuro. A queixa da mãe. Dermatite de pele gravíssima. Alergias, perebas na pele, corpo todo. E, ao mesmo tempo, olha o que que o menino apresentava. O menino ficava em casa, só no escuro, deitado, de bruxo. O menino participava de escolinha, três anos e pouco, creche, escolinha. A reclamação da creche, da escolinha. O menino não se misturava com ninguém. Ficava todo o tempo na escolinha, de bruxo, no colchonete. Não queria brincar com ninguém. E o problema de pele. Aí, o que que eu fiz? Não deu nem pra examinar o olhinho dele. Eu fui pela queixa da mãe. Que não deixou chegar perto. Gritava, chorava, esperneava. Aí, o que que eu fiz? Mãe. A mãe conscientizou. Ô mãe que levou direitinho o tratamento. Tira o leite, mãe. Ah, tirar o leite da criança. É isso mesmo. Hoje, eu dizia pros alunos. Vocês já pararam pra pensar que o ser humano é o único animal que quer mamar depois de grande? Depois que tem dente? Noutra espécie? Os animais não são assim. Né? O bezerro começa a demorar muito pra sair e pastar. Eu já vi, eu morei pra fora. A vaca se esquiva dele, ó. Ele quer chegar na teta da vaca. A vaca se esquiva, mete a perna. Vai pastar. Você já tem dente. Vai comer. Tá? Então, tira o leite da criança, eu disse pra mãe. O leite, os derivados, os danoninhos da vida. Tira o trigo, as bolachinhas, o bolo, o pão. Tira o açúcar. Essas três coisas. E aí eu dei algum suplemento pra limpar o sangue, desintoxicar, dei clorela. Dei florais pro emocional da criança. E a mãe voltou perto de três meses. A mãe entrou primeiro na sala. E ela disse assim, você não vai conhecer ele agora. Sem nada de problema de pele. Continuamos o tratamento. Quando foi outra vez, eu fui levar o paciente lá na frente, no consultório velho. Tava lá eles me esperando. E o menino já, tu vai me olhar no olho hoje? As duas vezes anterior não deixou nem chegar perto. Agora, a terceira vez, já queria que eu olhasse o olhinho dele. E na quarta vez, o pai foi lá. Eu vim aqui te agradecer o que você fez pelo meu filho. O menino brincava. Aliás, a escolinha diz que agora tinha que até controlar ele, porque ele estava demais. Brincava com todo mundo. Não teve mais aquele problema de ficar só no escuro. Só de bruxo no colchonete. E adeus problemas de pele. Então, a relação da pele com a alimentação, gente. Agora, a nossa ouvinte de Votorantim, meu Deus, o que eu vou comer, então? Tirei apenas? O certo era tirar a carne também, amiga. Carne, frango, embutidos. Eu tirei dela o leite, o doce, o farináceo e ela já chiou. O que eu vou comer? A relação da pele com o sol. Falta de sol na pele. Vamos começar por dentro, limpando os intestinos. Pão suja os intestinos. Queijo prende os intestinos. Alimentos concorantes sujam o intestino, suja o sangue. Limpa o intestino. Limpa o fígado da pessoa que está com problema de pele. Tem mulheres que têm umas placas, umas manchas feias no rosto. É uma exteriorização do fígado. Limpe os pulmões. Tirando o leite, eu dizia hoje para os alunos, 70, 75, 80% dos problemas pulmonares, respiratórios, já se vão embora. Agora, limpa o pulmão e aí depois vai aparecer problema na pele. Tu vai dizer que piorou. Não. É a plaquinha. Desculpe os transtornos, estamos em reforma. Agora, quais os alimentos que mais ajudam na pele? Olha lá. Alimentos que favorecem a saúde da pele. Fontes naturais de silício, mineral silício. Onde tem isso? Aveia. Não existe o sabonete de aveia? Não existe o creme de aveia? O shampoo de aveia? Aveia é protetora da pele. O milho favorece a pele. O arroz integral favorece a pele, é fonte de silício. Os cogumelos são fontes de silício. A cevada, a cevada em grãos, é fonte de silício. A cavalinha é fonte de silício. Aliás, a planta cavalinha é chamada de sílica vegetal. Todo mundo usa para os rins a cavalinha. Cavalinha para pele. Tu pode tomar cavalinha e lavar a pele com cavalinha. Tu pode comer aveia e fazer um cozimento da aveia. Aquela aveia bem graudona, aquela laminada. Tu pode cozinhar aveia numa panela, colocar numa bacia, numa banheira, aonde tiver o teu problema de pele e, de repente, até mergulhar um banho de imersão na pele. Tem a pele do rosto feia, seca, a pele dos pés seca, rachada. Mergulhe os pés na água de Ibirá. Antes de dormir, antes de dormir, mole um tecido, uma flanelinha, um paninho, na água de Ibirá e coloque no teu rosto e vai deitar ali uma meia hora, pelo mínimo, com aquele pano ensopado na água de Ibirá. Faça isso por duas, três semanas e você vai notar a diferença. A tua pele vai ficar macia e aveludada. Se o teu fígado não funciona bem, se você é moreno, se você é da raça negra, se você tem um pezinho na África, é bem provável que você tenha placas no rosto, nas maçãs do rosto, limpe o fígado, tome lecitina granulada pura e A.O.E., você vai limpar o teu fígado e a tua pele vai agradecer. Se você tem problemas glandulares, hormonais, você está na fase da menopausa e a tua pele ficou feia, se você é adolescente, na puberdade a tua pele está estourando, se você ficou grávida e aí apareceu mancha na pele e não saiu mais, você tem que tratar a tua parte hormonal. Mulher, FEM, FEM de feminino, Tome o FEM, uma colher de sopa rasa, três vezes ao dia com água, vai trabalhar a tua parte hormonal e vai trabalhar pele, unha e cabelo. Se tu tem muita espinha, na época pré-menstrual, que tal você tomar solução de Lugol a 5%? Duas, três gotas, se for uma pessoa grandona, até cinco gotas, no meio copo de água na hora de dormir. Mas lembre-se, o exterior revela o interior. O exterior revela o interior. Eu trabalho há 27 anos na cidade de Caxias do Sul. Eu fui para lá por uma pessoa, uma professora, que foi a Porto Alegre buscar recurso. Psoríase da cabeça aos pés. Pensando em suicídio. Mulher de um empresário. Na época eu tinha uma clínica em Moarame, eu internei ela na clínica para fazer o tratamento. Os primeiros dias parece que piorou a pele dela. Por quê? Começou a botar para fora a plaquinha. Desculpe os transtornos, estamos em obras. Está limpando. Ela chorava na clínica. Chorava porque estava piorando. Eu digo, calma, minha amiga. Calma, você vai ver. E eu tive a graça de vê-la com a pele limpinha, completamente livre de psoríase. Tratei o emocional. Hoje nós temos muito mais recursos do que naquela época. Hoje eu uso com muita força para a psoríase. Eu uso óleo de prímula. Já usava na época. Uso vitamina D3 para psoríase com muito sucesso. Hoje nós temos conhecimento do trigo. Na época eu tirava o trigo refinado. Hoje eu tiro até o integral. Para quem tem doença de pele grave. Eu disse para os alunos hoje, não adianta vocês enrolar as pessoas. Ó, se a pessoa tem uma situação dessa e tu sabe que a cura é essa, tu tem que cantar a pedra logo. Olha, é pegar ou largar. Não quer? Continue com o teu problema de pele feio aí. Continue. Agora, tu quer limpar a tua pele? Me dá esse voto de confiança. Faça o teu intestino funcionar de duas a três vezes por dia. Um banho de clorofila no teu intestino vai aparecer por fora. Hidrate a tua pele por dentro e por fora com a água de mirar. Regule a tua parte hormonal. E depois tu vai dizer, é, professor, valeu a pena. E eu pensei que não sobreviveria sem pão. Eu pensei que eu não aguentaria ficar sem comer doce, sem comer leite. Lá na frente, você vai me contar o resultado. Beleza? Por falar em água, vamos hidratar as cordas locais? Já quase acabei, ó. Meio litro de água na hora do programa. Os alunos estão sentindo que depois de amanhã termina o curso. Uma boa parte vai embora. Outros ainda vão ficar para o avançado. E tem gente... Ah, e agora? E a água de birar? Tem gente querendo levar a água de birar para todo quanto é lugar onde eles estão indo aí. Sabe? O pessoal se apaixonaram, os alunos se apaixonaram pela água de birar. Todos eles falam bem, sentiram a diferença da água de birar. Eu disse, eu viajo por aí. Se eu viajo de carro, eu levo fardos de água de birar comigo. Infelizmente, agora no mês de agosto, eu vou viajar de avião. Vou para Fortaleza. Vou ficar lá dando curso dez dias em Fortaleza e não vai ter a minha água de birar lá em Fortaleza. O que eu vou fazer? Hoje, hoje não, semana passada me falaram que tem distribuidor de água já em Manaus, no Amazonas. Hã? Já imaginou? Brasília eu sabia que tinha. Rio de Janeiro eu sabia que tinha. A pessoa disse que entrou no site da água de birar e já tem distribuidor em Manaus. Já imaginaram? Lá naquela distância. Então, não é impossível Fortaleza? Não é impossível Porto Alegre? Não é impossível litoral catarinense? Ok? Esta é a melhor água do Brasil. Alcalina, vanádica, com equilíbrio de minerais. Só ela, por si, já vai limpar o teu corpo, limpar os teus rins, limpar a tua pele, usando por dentro e por fora. Ok? Então, vamos beber água de birar. 30, 33, 15, 25. É o distribuidor autorizado, San Román, a distribuidora San Román, aqui na região de Sorocaba. Sorocaba, Votorantim, todas as cidades aqui por perto, a distribuidora San Román, A Melhor Água do Brasil. 30, 33, 15, 25. Capão Bonito me ouve hoje, será? Capão Bonito, lá tem o distribuidor autorizado, o meu amigo Osvaldo, pelo 9, 9719, 96300. Um abraço, seu Osvaldo. 9, ah, falar nisso, hoje de manhã eu vi que tinha uma ligação do seu Osvaldo, ligou ontem de noite, eu já estava no terceiro ronco, seu Osvaldo, dando aula o dia inteiro, estou dormindo cedo. Então, ontem eu fui dormir cedo, e hoje eu vi e acabei não lhe devolvendo a ligação. Um abraço, meu amigo. Lá o seu Osvaldo é 997196300. Então, não saia daí, porque daqui a pouquinho terá o sorteio de cinco nomes para passar com os alunos na semana que vem. Você pediu para passar com os alunos? Então, eu vou colocar o teu nome. Tem que ser a pessoa que peça para passar com os alunos, aceite passar com os alunos, e não tenha problema de horário, de dia, que aí vai ser agendado, ok? Então, vamos ouvir uma linda mensagem musical. Ó, esse cantor que vai cantar essa mensagem musical está no Guinness Book, no Guinness Book, como o cantor mais idoso, ativo na música evangélica. Só que ele faleceu sábado passado. Não esse agora, o outro sábado. 97 anos de idade. Olha que mensagem linda, mensagem musical muito linda. Escolhi para hoje à noite. от e, o outro sábado. E aí, o outro sábado. É, simbólico, e auto com quem, né? Obrigado. 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 Agora é a sem fio. A sem fio não caiu nem uma vez. Agora no caso aqui tem algum conflito que está derrubando. Vamos lá? Vamos lá, direto. Olá, estamos de volta com o programa Falando de Saúde com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, a partir das 20 horas. E hoje um programa que tratou sobre doenças de pele. Hoje, doenças de pele. Ok? Vamos ver quem é que está aqui me acompanhando ainda pela live. Só um momentinho. Deixa eu baixar aqui. Muita gente, tá? Muita gente. Griselda Secam. Boa noite, professor. Obrigado pelas dicas. Estou feliz que melhorou. Eu dei umas dicas para ela semana passada. Caso de pressão. Jô Brasisieves. Por favor, coloca o meu nome no sorteio. Oi, Jô. Para aí. Jô, mas tem que ver se é com os alunos. Tem que participar de novo. Porque eu disse, tem que dizer, eu aceito participar com os alunos. Deise Duarte. Professor, uma criança de 3 anos. Qual a dosagem indicada de vitamina C? Dá gotinhas. Essa vitamina C em gotinhas. Dá aí umas 15 gotinhas aí cada vez. 3, 4, 5 vezes por dia. Maria José Madoglio Rios. Boa noite. Ah, Jô diz que aceita passar com os alunos. Jô Brasisieves. Nunca passou, né, Jô? É só para pessoas de primeira vez. Se passou já uma vez, vai rodar. Não vai passar. Prâmela Fernandes. Edomar, coloca meu nome no sorteio. Aceito passar com os alunos. Tá? Vanessa Oliveira. Boa noite, professor. Tô bem. Coloca meu nome no sorteio. Vanessa Oliveira. A Vanessa Oliveira. Ô, Vanessa, você não passou já em consulta, Vanessa? É só de primeira vez. Eu não lembro, mas tudo bem. Vou colocar o teu nome, tá? É só a pessoa que não passou ainda. Tá? Eu passei com o senhor, diz a Pâmela, mas eu vou dar para uma amiga que está grávida. Soninha Rocha de São Paulo. Joelina Barros lá. Vou encontrá-la em Fortaleza daqui uns dias. Tá? Ah, ela já passou, a Ju. A Ju não pode, então. A Ju Braciseve. Pode riscar. Ela já passou comigo. Beleza? Tamire Chaves. Boa noite. Quem mais? Quem mais? Só um pouquinho aqui. Então, a Silvana Oliveira diz que pode colocar a Lívia e a Emanuela, que não passou. A Soninha. Boa noite, doutor Edomar. Uma coceira enlouquecedora no ouvido, sem inflamação, que não aparece e que só aparece à noite, perturbando o sono. O que posso fazer? É pinga água oxigenada no ouvido, umas duas, três gotas, tá? Toda noite, antes de dormir. Maria Aparecida. Boa noite. Tudo bem? Com o senhor. Dá para o senhor colocar o nome da minha nora, Tatiane, no sorteio? Pode ser com os alunos. Adriana Marisol, vocês conhecem? Está aqui me dando a honra da sua audiência. Será que tem mais gente com ela? É a minha esposa. Beijo, Gabriele. Beijo, Drimini. Novamente a Soninha. Parabéns pelo programa. Deus abençoe sua missão. Valeu. Alexandre Jardim, Tere Ortiz, Ana Paiva. O Alexandre Jardim. Tem alguma informação que a vitamina K2 ajuda a limpar os ateroma das veias? Sim. Junto com o cloreto de magnésio. Isso mesmo. Vitamina K2. Eu consumo K2 quando eu como Natto. Natto. Você conhece Natto, Alexandre? Natto. É a maior fonte de vitamina K2. Estela Regina. Rosinha Borges, do Rio Grande do Sul. Novo Hamburgo. Está chovendo? Está frio aí? Como é que está o tempo aí no sul, hein? Eu ouvi dizer que ia entrar uma nova frente fria. Milena de Almeida. Hilda Oliveira. Boa noite. Jamile Souza. Coloca o nome do meu esposo. Ele trabalha em Sorocaba. Lucas Alves. Lucas Alves. Com os alunos, ok, Jamile? Cris Moser. Boa noite, professor. Meu avô teve psorias e meus dois irmãos têm. Pode haver relação? É alguma situação que acometeu eles todos, ok? Thalia. Boa noite, minha amiga. Thalia, o esposo, lá em Salvador do Sul. Arlindo Jans, em São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul. Clóvis Antequeiras. Tratamentos naturais, não lembro quem que é que o nome. Maria Martins. Marília Amorim. Gonzales. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio. Já tem um mês que estou sentindo uma dor no lado direito dos rins. Chá de salsa, um litro por dia. E dois litros de água de Ibirá por dia. Marília Amorim Gonzales. Madalena, boa noite. Cláudia Araújo, boa noite. A Tamires. Doutor, minha filha tem dois anos e problema de baixa imunoglobulina A. Nós aceitamos que ela passe com os alunos. Por favor, colocar o nome dela no sorteio. Rafaela Ramalho. Só que assim, talvez dê para chegar com a lupa, mas não vai dar para tirar foto com essa idade, ok? Então, como é o nome? Rafaela Ramalho. Júlio de Paula. A Jamile, boa noite. Coloca o nome do meu esposo. Já colocamos. Já colocamos, Jamile. O Lucas. Deise Duarte. Lilir Reis. Boa noite. Erasmo do Alto. Boa noite, meu amigo. Cláudia Araújo. Muitas pessoas abençoadas pelas informações. A Rosinha diz que está muito frio lá em Novo Hamburgo e chovendo. Agora, rapidinho, pelo WhatsApp do programa. Vamos lá, as últimas mensagens do WhatsApp. Estão reclamando que o aplicativo está com problema hoje. Parece que foi solucionado. Estava com problema. Entra no site www.novamensagem.com.br, ok? Ellen Rodrigues, pede para participar do sorteio com os alunos. Tá? Ai, que pena, né? Mas tudo bem. Pessoal pedindo aí que não estava conseguindo contato. Boa noite, doutor Edomar. Gostaria de saber o que é bom para labirintite. Carlos, tenho 43 anos. Tintura de ginkgo biloba misturado com centela asiática e açafrão. Trinta gotas no meio copo de água, três vezes por dia. Mais o Kenyan. Kenyan. Uma colher de sopa, três vezes ao dia. Tá? Maria José para o sorteio, mas tem que ser com os alunos. Ok? Professor, eu aceito passar com o aluno. Sueli. 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 O telefone... Primeiro, Sueli, tem que concorrer ao sorteio aqui. Aí, se for sorteada, né? Aí eu vou dar o telefone. Mas o telefone do consultório é 33-26-1747. Vou repetir. 33-26-1747. Boa noite, professor. Coloca meu nome no sorteio com os alunos. Érica de Souza Ferreira. É pessoas que nunca passaram comigo. Quem já passou, não pode. Ok? A Margarete, a motorista de Uber, que leva a gente lá no consultório, ela aceita passar com os alunos. Margarete, motorista. Coloca o nome dela. Tá? Quem mais? Tá? Só um pouquinho. É... Boa noite, professor. Tudo bem? Meu filho que fez cirurgia de fêmur há um ano e quatro meses, agora está sentindo muita dor na perna. Muita dor na perna e na lombar. Será que tem algum produto natural para amenizar a dor? Magnus, um sachê em jejum, o outro no início da tarde. E Power Maker, dois sachês por dia. Dois sachês, um pela manhã e o outro à tarde. Ok? Agora, poderia também usar tintura de erva baleeira misturado com garra do diabo. Nome feio, hein? Professor, muito boa noite. Estou tentando conectar a rádio pelo site e pelo aplicativo, mas está indisponível em ambos. Nem no site. Gente, lá no Rio de Janeiro. Que pena. Que pena, né? Só um pouquinho aqui. É... Boa noite, professor. Coloca o nome do meu... Ah, já foi colocado. É a mesma mensagem lá do... Né? Quem mais? Tá? É... Só um pouquinho. Só um pouquinho. Ó, agora já estão dizendo que já foi solucionado o problema. É... Boa noite. Meu nome é Mariana. Minha mãe está com o joelho inchado e tem lesão no menisco. A mesma dica que eu acabei de dar agora aqui. O Power Maker, juntamente com o Magnus. Um sachê de cada pela manhã, outro de cada tarde. O Magnus, no início da tarde. E pode mandar manipular também. É... Pode mandar manipular... É... O C240MG. O C240MG. Ok? Uma cápsula em jejum. Beleza? Rapidinho. Rapidinho. Acho que aqui foi as mensagens do Ates. E ainda entrou aqui. Ida Zimmerman. Boa noite. Professor. Meu neto tem cinco meses e grosseirão na pele. Os médios dizem que a alergia é atópica. Passamos todo o quarto... Quanto é creme. Para aí. Passamos tudo quanto é creme e não resolve. É... Precisaria conversar mais de perto com a família. Ele mama. Se mama, tem que tirar o açúcar da mãe, o trigo da mãe e o leite. O leite de vaca da mãe. E passar nessa pele do bebê um gel. Um gel chamado OxiFlower Gel. OxiFlower Gel. É... Professor, o que é bom para a ferritina alta? Fazer a cura do limão, Carmen. Aquela que eu ensino sempre aqui. A cura do limão. Se é adulto a cada três, quatro meses. Francisco Fernandes. Professor. Eu estou comendo pimenta vermelha crua. Acompanho com a refeição. Gosto muito. É bom para os intestinos. Olha que maravilha. Comi hoje de manhã lá no restaurante WEG. Só que eles tiraram a semente. Colocaram só ela. E eu pensei que era pimentão vermelho. Coloquei bastante no prato. Opa! Esquentou o negócio, tá? Mas fantástico. Beleza? É... A Maria Sidney... A Maria Sidney de Sousa, né? Pede para colocar Maria do Carmo. Beleza, Maria Sidney? É com os alunos. Maravilha? Vamos, então, ao sorteio da noite. Deixa-me abrir aqui o aplicativo de sorteios. Vamos lá. Hoje tem grande chance, pois nós vamos sortear cinco nomes. Anote aí agora. Silêncio. Silêncio na casa. Né? Silêncio na casa. Beleza? Silêncio ao redor. E vamos lá. Vamos ao sorteio da noite. Primeiro número. Tchan, 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 tchan. Dezenove. Dezenove. O Lucas Alves. Acho que é alguém que mora fora e trabalha aqui. Ela pedia. O esposo, Lucas Alves. Primeiro nome sorteado da noite. Lucas Alves. Segundo... Opa! Número um. Número um. Quem é? Margarete Brandão. Está pulando de alegria. Margarete Brandão. Terceiro nome da noite. Número cinco. Dona Geni. Dona Geni, o terceiro nome da noite. Para passar com os alunos. Vinte e dois. Ellen Rodrigues. Ellen Rodrigues. Foi quantos até agora? Quatro. E o último nome. Vinte e quatro. Sueli. Então, vamos agora relembrar os nomes. Primeiro nome. A de trás para frente, então. Sueli. Ellen Rodrigues. Lucas Alves. Geni. E Margarete Brandão. Esses cinco nomes precisam ligar amanhã. Falar com a secretária. Ela vai deixar o nome de vocês na lista. Vai ajeitar os horários. Para a semana que vem. Quinta e sexta-feira da semana que vem. Por hoje era só. Amanhã tem mais. Vinte horas falando de saúde com o professor Edomar Cunha. Ok? Amanhã aqui pela nova mensagem.com.br. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Não sei. Obrigado.